E o centro da nossa casa, ele vai sempre representar a área de saúde desse ambiente. Quando a gente utiliza o famoso baguado, o Feng Shui, que a gente posiciona ele na planta baixa do nosso ambiente para identificar as nove principais áreas da nossa vida, a área da saúde é a área central, que ela sempre vai ficar no meio. Então, se, por exemplo, lá na tua casa o centro dela é a sala, ou é o banheiro, ou é um corredor, sempre essa área central vai estar representando a área da saúde. E essa área no ambiente em específico, a gente sempre utiliza o elemento terra para estar ativando essa área. Porque o que a gente quer da nossa saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional? A gente quer ter solidez, a gente quer ter força, estrutura, a gente não quer uma saúde molenga, a gente não quer ter uma saúde que está sempre ali instável. Não, a gente quer estabilidade, a gente quer estrutura. Então, o elemento terra, ele traz essa energia, ele vibra nessa presença. Por isso que dentro dos ambientes, na área de saúde, a gente sempre utiliza a presença, a predominância do elemento terra nessa área. E como que a gente traz esse elemento terra? Então, a partir dos tons, das cores, dos tons terrosos, então, o marrom, o camurça, o cafezinho com leite, os tons de bege, em específico nessa área central que ela é, faz muito a relação com o amarelo, com essa energia do sol, que é a vitalidade. Então, as cores também, nesses tons de amarelo, de ocre, o próprio elemento também, então, o elemento terra, então, o vaso com terra, uma decoração que seja feita a partir de derivados da terra, então, de cerâmica, porcelana, gesso, o próprio tijolo que é feito do barro ali, decorações que sejam feitas a partir desse material, as cores e também os formatos mais quadrados. Então, se você vai optar em pegar um vaso, por exemplo, opte em pegar ele mais quadrado, esses formatos mais quadrados que dão essa ideia de estrutura, de solidez. Outra coisa também bem interessante para a gente utilizar nessa área central, que é a área de saúde do nosso ambiente, para estar ativando essa área e trazer esse movimento, trazer essa luz, trazer toda essa vitalidade vitalidade que a gente precisa nessa área em específico do nosso ambiente é trabalhar com imagens, né? Então, decorações como quadros, esculturas, que representem vida, né? Então, seja lá flores, animais, borboletas, beija-flor, né? Eu estou até fantasiada aqui com um vestido de flores, algo que lembre vida, né? Também há imagens que façam, remetam assim àquela ideia do sol, né? Então, de repente, uma mandala lá amarela ou uma imagem do nascer do sol, imagens que passem essa energia de vida.